A gente ama Nintendo, mas a gente bem sabe que a Nintendo não necessariamente ama a gente de volta. Eu tenho até medo de publicar alguma coisa da Nintendo aqui, porque ela tem o hábito de correr atrás dos produtores de conteúdo que falam dela por causa daquele lance da proteção dos direitos autorais e tudo mais, toda aquela chatice. Até onde eu me lembro, a briga da Nintendo é por causa dos caras que publicam conteúdo com emuladores de jogos da Nintendo. Se você pega um trecho de um vídeo, ou de um comercial, ou de uma apresentação da Nintendo e coloca no seu vídeo, ela não reclama tanto, até porque no passado você não podia nem fazer isso. Mas, como este conteúdo não está diretamente relacionado a algo que a Nintendo produziu, mas sim algo que a Nintendo lançou, e eu estou utilizando o conteúdo de outro site para comentar o assunto, talvez a Nintendo não venha atrás de mim e não queira dar strike nesse vídeo. Mas, se esse vídeo desaparecer no futuro, a gente já sabe o que aconteceu. A Nintendo, ela decidiu apresentar um produto na semana passada, quando você estiver vendo esse vídeo no futuro, foi na semana passada. Todo mundo imaginou que era o Nintendo Switch 2, porque, convenhamos, está na hora, Nintendo Switch desde 2016 já deu o que tinha que dar, mas não era um novo console de videogames, era um despertador. Era um relógio despertador. Este amigo aqui, o Sound Alarm Clock da Nintendo, que o pessoal do The Verge teve a chance de testar, e eu estou aqui para comentar sobre esta graciosidade. Eu vou tentar colocar alguns trechos do vídeo de apresentação do produto nesse vídeo, mesmo correndo o risco da Nintendo me dar um strike. Mas, de qualquer forma, eu achei o produto minimamente interessante, apesar de caro, e eu gostaria de comentar sobre isso com vocês, e espero que vocês gostem deste conteúdo, que foi criado a partir da espontaneidade deste que vos fala, e chupinhando o conteúdo que o The Verge produziu, porque alguém teve contato com este relógio despertador. Eu sou o Eduardo Moreira, e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver neste vídeo, se inscreva neste canal, dê o like para o YouTube perceber que este conteúdo foi relevante para você, e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, e compartilhe este conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia, e com os fãs da Nintendo que eu acho que vão querer ir até Nova York para comprar este produto aqui. Por que eu estou falando de Nova York? Porque o produtor, o cara que escreveu este artigo, o editor sênior de entretenimento, o Andrew Webster, ele foi até a loja da Nintendo em Nova York, e teve a coragem de pagar 99 dólares mais impostos por este produto, que, em si, ele não é feio. Ele até que é simpático. Ele é compacto, tem as fontes dos jogos do Mario, dos jogos da Nintendo, e o grande diferencial dele é utilizar da nossa nostalgia, e utilizar desse efeito da gente gostar dos jogos das franquias, dos jogos da Nintendo, para acordar a gente todos os dias. Para acordar a gente para viver essa vida infeliz, regada a café e com vários elementos de neurastia. Eu nem sei do que eu estou falando. Deixa eu voltar para a pauta do vídeo. Então, temos esse relógio despertador da Nintendo, que tem essa tela para indicar as horas, indicar data, previsão de tempo, enfim, todas as informações que nós temos para ver que são as mais essenciais para o dia a dia. Os botões de comando, que estão aqui na parte superior, se tem botão de voltar e o botão de mensagens, de correios, de notificações. Esse LED em branco aqui, ele muda de cores. E na parte traseira, temos os alto-falantes aqui para reprodução de som, porque, convenhamos, um dos charmes desse produto é você poder ouvir os temas da Nintendo na hora de acordar. música do Mario, música do Zelda, enfim, de todas as franquias que a Nintendo tem como propriedade. Não vou reproduzir nenhum som dessas franquias, desses despertadores, porque vai acontecer o óbvio. A Nintendo vai derrubar esse vídeo por direitos autorais. Aqui é um exemplo de como ele funciona com o LED. O LED é colorido, ele mostra múltiplas cores na hora que o alarme está ativado e, dessa forma, você aperta o botão ali, se quiser, para poder destravar o alarme. Porque esse despertador tem outro diferencial que eu acho bem interessante. Talvez a parte mais interessante desse produto é que ele tem um sensor, um detector de movimento, um sensor que detecta movimento. e, na prática, basta você levantar da cama que o despertador vai travar. Isso é simplesmente genial, porque é meio antiquado essa coisa de você simplesmente ter que apertar um botão para travar o despertador. Eu sei que tem muitos geeks e muitos fãs da Nintendo que vão se interessar por esse produto por causa dessa característica. Observa a tela em LED com o personagem do Zelda. De novo, totalmente customizável. tanto os toques como a aparência como a exibição dos itens na tela. Enfim, é um produto razoavelmente bem pensado porque, caramba, né? 99 dólares para um produto desse ele tem que ser bem pensado. Você tem os ajustes do alarme que você faz através dos botões de comando, das interações com os botões de comando para você ajustar a data e hora do produto para poder ter aquele alarme ajustado na hora certa. você tem também lembretes ou indicações na tela sobre o que você deve fazer. E aqui, se você abrir o olho e olhar para o despertador você vai ter a mensagem para você sair da cama com o LED multicolorido alternando nas cores. É um produto que, assim, para os geeks, né? Move your body to quiet the alarm. Isso aqui é o que eu estava falando do sensor de movimento. Ele possui um detector, um sensor que identifica quando o usuário está se movimentando. Se você levantar da cama você destrava o alarme. Isso é o suficiente. Essa é a parte mais legal desse produto, tá? É a parte mais diferente desse produto. é essa capacidade dele poder destravar simplesmente levantando da cama. Ou, no caso, travar o alarme e, assim, você pode começar o seu dia. Outra mensagem, né? Se você volta para a cama em uma hora depois do alarme ele vai começar a tocar de novo. Essa é outra configuração. Se bem que isso aqui não é muito útil para o geek moderno. porque eu conheço um monte de gente que acaba programando o alarme para cada 5 minutos ou 10, 15 minutos só para não perder o horário do compromisso e para ter certeza de que vai acordar. Esse é um hábito moderno que as pessoas fazem com o alarme dos smartphones. E esse ajuste aqui do alarme só despertar uma hora depois se você não sair da cama vai fazer com que um monte de geeks adultos dos fãs da Nintendo adultos que tem emprego de verdade diferente da gente que fica produzindo conteúdo na internet que essas pessoas percam o compromisso profissional, comercial porque vão se atrasar porque uma hora a mais de sono faz bem mas vai fazer com que você atrase para o compromisso e perca o emprego. Aqui ele tem uma fonte de alimentação para poder deixar tudo funcionando ele teoricamente não funciona com bateria. Porta USB-C obviamente para alimentar esse produto não poderia ser diferente. Olha que interessante, né? Os dois pezinhos traseiros mais robustos e resistentes enquanto que na parte frontal você tem apenas um apoio para que ele fique na superfície plana sem escorregar. E isso é importante porque afinal de contas você vai ter um produto que vai ficar sobre uma superfície e para os mais desavisados ou que não estão acostumados com sensor de presença com certeza nos primeiros dias vão utilizar o botão para poder travar o alarme e aí a tendência é que esse produto acabe escorregando em cima da sua mesa de cabeceira ou da sua mesa auxiliar que é o nome correto felizmente para você chamar este item que vai ao lado da sua cama. Vamos evoluir como pessoas e utilizar termos mais adequados para determinadas coisas. A matéria do The Verge é bem completa o cara faz um bom first view ou primeira avaliação sobre o produto e o que ele conclui sobre esse despertador da Nintendo é que por mais que ele seja legal e original na sua proposta principalmente nesse lance de fazer você interagir com o dispositivo mesmo sem tocar nele já que basta você levantar para o alarme travar ele custar 99 dólares mais os impostos do estado de Nova York a conta não fecha muito é um produto caro levando em consideração o que ele faz mesmo com o lance de sensor de movimento é quase certo que se você for para um AliExpress da vida que você vai encontrar produtos similares tudo bem você não tem as customizações da Nintendo antes que eu encerre o vídeo eu tenho que falar sobre isso de forma breve esse despertador permite o download de temas musicais de jogos da franquia da Nintendo e esse é outro diferencial desse despertador você não vai despertar com o buzzer normal com aquele apito que parece que você está entrando no apocalipse zumbi ele vai despertar com temas do Mario do Zelda das principais franquias da Nintendo e você vai ter um início de dia mais agradável porque a sua nostalgia vai fazer a sua dopamina subir e com os temas do passado você vai colocar um sorriso no rosto e para o seu emprego insuportável que você tem que cumprir como CLT então esses diferenciais de sensor de movimento e downloads exclusivos de temas para despertador não justificam muito o preço de 99 dólares de acordo com o nosso amigo Andrew do The Verge para os geeks mais convictos e mais hardcores eles vão ignorar esse preço de 99 dólares com relativa facilidade você vai encontrar produtos no AliExpress que são mais baratos do que esse valor estabelecido pela Nintendo mas não são produtos com a temática da Nintendo aqui você está pagando também pelos direitos autorais pelo desejo da Nintendo em capitalizar em cima da nostalgia das pessoas então até compreendo que a Nintendo faça isso mas no fundo no fundo eu acho que as pessoas queriam mesmo era o Nintendo Switch 2 passou da hora desse console portátil ser atualizado passou da hora das pessoas receberem a nova versão desse console e é bom que a Nintendo apresente o Switch 2 antes do Natal para que aquelas pessoas que ainda estão segurando a mão e não comprando o Nintendo Switch Lite ou o Nintendo Switch OLED possam comprar o produto em versão atualizada aliás há quem diga que comprar o Nintendo Switch Lite é uma relação custo-benefício bem melhor do que investir no Nintendo Switch OLED mas tem minhas dúvidas isso é assunto para outro vídeo se vocês quiserem eu posso comentar sobre isso apresentando argumentos de quem produziu esse conteúdo por hora é isso eu sinto que tem um certo gosto amargo na boca de muitos fãs da Nintendo um ar de decepção porque esperavam por um novo console e aí a Nintendo acaba fazendo um pouco de bullying com todo mundo e apresentando um despertador de todo não é tão ruim assim mas ele é mais caro do que poderia custar se ele valesse uns 20 ou 30 dólares a menos aí acho que seria um produto bacana seria o preço ideal para um dispositivo que até inovem algumas coisas mas que no final das contas é um relógio despertador chique metido a besta e com recursos adicionais para uma era onde todo mundo está utilizando o smartphone como seu despertador pessoal é de se questionar porque a Nintendo lança um produto como esse de qualquer forma o dispositivo está apresentado e espero ter ajudado aquelas pessoas que gostam da nostalgia e que gostam de receber produtos diferenciados e enfim tá aí esse é o despertador da Nintendo com sensor de movimento e toques do Mario para você acordar feliz todos os dias que gostam